Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho do Alimentos Tubi é nice, videozinho meio curto, cabuloso Vamos só ali, só lá, então a gente tem aí, rapidinho, mas aí o caminhão bater e cair para baixo, velho, nossa senhora, só tem medo Eu tenho assim, uma CBX 250 Assis São Paulo, tá longe de casa hein, família Bololó, ainda família Bololó, DCJ 9266, vamos ver se não tá roubada né, imagina roubada aqui em Curitiba, caralho A operação é para a família Bololó, 018 Pessoal da região de Assis, ali e tal Porque não tem rampa, tem rampa, melhor não passa a terra Pela vez que eu tava num voo de gasolina, eu já usava com ela que é dentro da rampa Tá bêbada essa manhã, desgraça Golfão, é de golfe Gravando a viseira E aí Polôzinho na cara Está limpa E aí, mamãe, você sabe de um dia quando chega perto dos carros? Segundo ela, você não sabe o que o imenso é o que a gente vai fazer Se inscreva no canal e ative o sininho Já ando com um padrão leite, velho, um pouco novo Depois o povo sai da frente um pouco mais, só para visualizar Se o povo não sai, não adianta E sem retardadice, né, velho? Eu tenho um carro de 100 mil reais Vou tomar um pau de uma moto de 30 mil Deixa eu só lembrar de ficar a botega ali Ah, depois do motor, não? Ah, depois do motor, não? Não, não, não. Tá, você está? É logo ali, eu acho que sai da inversa Acho que é isso ai Não lembra isso aqui, é liso, carai O cara não me viu aqui Não vou nem culpar ele Deixa eu ver uma coisa, carai, onde que essa porra tem preso Aí, muda, ó Esse aqui é o caminhão próximo Ah, depois de retornar E aí 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 Faz tempo que eu venho aqui Deixa eu tentar me lembrar Batela Canha Barro Preto É aqui Dentro do Tem uma logística ali É isso ai galera, eu tava dando vídeo e fui Aqui mesmo E aí E aí E aí E aí E aí